Agora é eu que falo, né? Você não tá gravando? Esse vídeo vai tá cheio de música. Ó os caras, tudo trabalha. Mentira. Cadê o patrocínio? Aí, tá lá em casa. Aqui o patrocínio aqui, ó. O patrocínio aqui, ó. Fala aí, Petro, que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Isso, que eu já caí 13 mil anos. É, tropa. Ele deixou aqui comigo, aqui, ó. Tá toda quebrada. Ele deixou a cartilha dele comigo. Ele foi comer. Eu falei que eu ia empinar com a cartilha dele. Aí ele, tá bom, fica aí. Aí nós vai esconder, né, Petro? Beleza? Vamos quebrar logo? Vamos quebrar. Quebrar, sério? O quê? Você dá outra pra ele? Só vou esconder, ó. Eu tô ganhando dinheiro com ele, tô vendo. É clássico, tá? Tem o mano que quiser, ó, seu canal. Tem o mano Júnior aí, ó. Os caras tá tudo trampando aí, o Igorzinho, né? Tá editando tudo o vídeo. Só eu que tô editando também, ó. Tudo trampando. O canal dos moleques vai estar na descrição. Segue lá, ó. Olha o meu vídeo aí, ó. Ah, você é louco, né? Tudo, Trapa? Começando mais um vídeo no meu canal. Pra você que me conhece, eu sou o Biauzinho. Você que é novo aí, eu faço vídeo de trollagem. Eu faço vídeo de um monte de coisa aí. De pipa, de free-fi. Mano, acompanha aí que você que é novo. Deixa o seu likezão, mano. Hoje o Maisel tá escondendo a carretilha do... Você tá escondendo a carretilha do... Luan. Isso. Levanta aí. Caralho. Vou ele tirar o reluco. Ó. Vou ele tirar o reluco. O que? O cara tá colocando pipolinho. Agora eu vou colocar uma parte de você. Tô tranquilo, mano. Olha lá a carretilha dele. Maisel tá roubado. Não vai esconder a carretilha dele. Fala aí, Petsch, que ele falou... Ele falou que ia deixar com nós. Fala aí. Eu falei que ia empinar. Tirar o reluco e eu empenço. Falei que ia arrumar um pipa. Aí, ó. Você é louco, então. Ele vai ficar bravo, hein? Ele vai ficar bravo, hein? Vou tirar o reluco, Rogério. Então, bora esconder. Eu vou tirar o reluco, Rogério. Hã? Eu vou tirar o reluco, Rogério. Bora lá, bora lá. Aí, ó. Ele vai lançar. Tô, Petsch, pô. Eu vou esconder aqui, né? Vou deixar bem aqui. E eu vou gravar o Petsch tomando o relu. Eita, eita, eita. Vai cansado. Segura aqui, Zula. Caramba. Olha os caras ali. Tudo gravando. Olha lá, os caras tudo trabalhando ali. O que que é? Tudo copiado, eu, Tropinha. Tudo copiando isso aqui, ó. O pico do Rogério. Sabe que você acorda, Petsch? Não, não, mano. Tropa, eu já escondi a carretinha dele. Mãe, então, deixa muito seu like. Você sabe que lá, mano? Ele é meio chatinho, mano. Ó, pode receber. Ele foi lá pra cima, lá, Tropa. Ele foi almoçar. E eu falei, deixa o carretilho aqui, rapidão. Só pra tirar o x1 e o... E aí, o Petsch aqui? Hã? Tropa. Então vai, então vai. Ai, você dá vontade de se vender na mão, Pais. Olha ali, ó. Vai que eu não tô vendo nada logo. E agora? Vai, joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga. Tô vendo nada, viado. Mas pode ir. Tem que pegar na linha logo, hein? Que eu não tô pegando muito, não. O Pipa do Petsch, Tropa. O azul. O Mix é azul. Faz muito... Eita, eita. Só jogou só. Será que vai parar? Para, Rogério! Ele não vai conseguir parar. O bagulho vai. Ele não vai conseguir parar. Tô morrendo. Então, Tropa, vai aguardando, hein? Enquanto ele acabar de vir aqui, né? Acabar de almoçar, ele chegar aqui. Eu volto com vocês, né? Mano, ele vai ficar a puta, né, Petsch, mano? Tropa, desculpa, Petsch, mano. Olha o vento que tá aqui. Olha as flores. Jão Cavalo, hein? Tropa, deixa muitos vlogs. Desliga o canal que não é inscrito, mano. Cada um dos vlogs que aparecer vai estar na descrição. Segue lá. Não vai esconder a caetinha do Jãozinho, né? Jãozinho não, é o João. Também. É. Muito bom. Cansado, cansado. Então, Tropa, cuidado aí. Vou tá aí e nós volto com vocês. Tropa lá. Ele tá vindo, Tropa. Tô meio escondido aqui. Ele tá vindo aí, ó. Tá vindo? Ele. Escondido, caiu, tirou a dele lá. Tá bom. Hã? Hã? Véi, é um negócio zoado. Vai te contar. O cara veio aqui e roubou, mano? Não, não, eu sei esses negócio aí. É, o cara roubou, mano. O cara roubou, véi. Não foi, Beto? O cara passou aqui e levou, mano. Ah, troca sua. É sério, mano. Eu acho que ele me escondeu lá pra cima, lá. É sério, mano. Não, certeza. É sério? Se eu for procurar ali e achar, eu vou ser você. Então tá. Então tá. Mano, é sério, véi. O cara passou e levou, mano. É sério, o cara levou, mano. O cara levou, mano. Não foi, Beto? Mano, eu não vou reagir em causa de uma carretilha. Tá ligado? Não vou reagir em causa de uma carretilha. O cara veio com uma... Ele veio aqui pra... Oxi. Eu ia tirar o reluco, Beto, mano. E tirei. Só que o cara veio aqui e roubou, mano. Ele deu a tirada na loja. Hã? Na loja aqui. O cara roubou, véi. Ele passou aqui e levou. Sério, mano. Os cara roubou. Os cara roubou. Não tô usando. Não, é sério, mano. Os cara levou, véi. Tô usando. Os cara levou, mano. Os cara levou. Tô usando. Olha o mano que cozinha. Não tá a linha aí pra nada. Oi, rapaziada. Como é que você está, mano? O bague é o seguinte, mano. É tudo... Tudo sim. É sério, mano. Não tá aí, não. É, mano. O cara passou. O cara passou a mão. Não tô zoando, mano. É sério. É sério. Tô até gravando aqui pra você. Pra ver se é verdade, mano. Você vai ver lá no vídeo. Você vai ver, mano. Vamos lá. Porque não consegue acessar o teu canal. Meu Deus. É, é belzinho. Ô, Piel. Ô, João. Eu vou em sério, João. Aí, ó. O cara vem, mano. Olha lá na sua casa. Vou no celular comigo. Ah, tá me acusando. Tá me acusando. Travou. Acho que não sei, né? Ó. Ele não mentiu. Não sei. Vê aí. Mas ele não mentiu, mano. É sério? Não tá aí, não, filho. Tá aí, tá dando a construção? Não sei. O cara levou, mano. Eu não tô falando. Piel, eu achar, meu irmão. É sério. O cara levou, mano. Tô zoando. Piel. O cara levou. Se eu achar foi você? Hã? Se eu achar? Se você achar, fui. Tá. Então foi você. Se você não achou. Não. Puxa, o cara levou, mano. Não foi, meu irmão? O cara levou. O cara levou, velho. Ih, olha isso aqui, filha. Onde fui eu não, filho? Fui eu não. Não fui eu não, oxi. O cara levou, mano. Oxi. O cara pegou e escondeu aqui. É doce. O tamão fedeu, gente. O tamão fedeu. Acho que foi brincar lá. É sério, cara. O cara pegou e escondeu ali. Não. É trollagem. Ela não sabia. Foi mal, hein? Foi mal, vai. Ela tava fedendo ali. Ai, ai. Eu escondei lá. Você deixou comigo. Você foi almoçar. Aí eu deixei. Nossa, meu irmão, ele acabou de almoçar a fedela, mano. Tanto a pia. Mano, ele ficou muito puto, velho. Puto, puto, puto. Ficou muito puto, era bem. Então, eu vou estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like no vídeo. Vocês caram que não é inscrito aí, beleza? Troca. Olha o outro. Tá mal choca, mano. Sabe me almoçar. É, mas isso eu sei. Dá um salvezinho aí. Sabe. É. Que trabalho. Um forte abraço, hein? Agradeço muito a vocês pelo papo e meu inscrito, mano. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Eu sabia nem começar o vídeo. Não é meu vídeo? O quê? Então, deixa muito like no canal. Se inscreve quando é inscrito. Tiva um botãozinho vermelho, mano. Se inscrever, você vai estar me ajudando muito assim. Mano, um forte abraço. Cadê? Grava isso aqui, ó. Olha o Hzinho, tá? Nem tô vendo. Cadê? Cadê? Não, nem tô vendo. Então, um forte abraço aí. Obrigado aí, ó. Pra vocês. Então, tá, beleza? Mano, até a próxima. Um forte abraço. Fui.